Como saber se um homem tá apaixonado por você sem que ele nem te fale, mas você, uma mulher de impacto, sabe analisar? Eu vou te contar, porque mesmo que esse homem disfarce, mesmo que ele não te conte, você vai saber. Eu sou Luísa Bono, sou criadora desse movimento Mulheres de Impacto, que é pra quê, Brasil? É pra você parar de aceitar pouco dos homens, aprender a avaliar e encontrar o cara certo pra você. Já deixa o like nesse vídeo, quando você apertar play aqui, vamos estabelecer essa regra. Apertou play, dá like no vídeo, beleza? E se inscreva nesse canal, porque a gente tem vídeos novos, você pode ser notificada pra saber quando eles chegam. Existe sim, existe uma linguagem secreta dos homens que entregam, entregam a criatura e falam que ele está apaixonado por você, ou não, ou ele tá te enrolando. E eu quero te ensinar isso aqui, mas antes, deixa eu te contar que homens e mulheres têm fatores diferentes pra se apaixonarem. As mulheres, elas são mais auditivas, então, as histórias que um homem conta, a conversa mole desse cara, o gogó, te prende, te prende, faz com que você confie nesse homem e se entregue completamente. Já os homens, os homens são o quê? Mais visuais. Passa a mulher, o cara olha, né? Então, assim, imagem importa. Então, essa coisa aí do visual, ok? Visão, visão importa. É nesse sentido aqui que eu quero te contar que o olhar desse homem vai entregar, se ele tá só te enrolando, ou se de repente ele tá apaixonado, sim. Se ele quer te conhecer mais, se ele quer aprofundar nessa relação com você. Então, comece a analisar como esse homem te olha. E um olhar aqui, ó, que é fuê, 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 fuê. Olhar ruim. Olhar que não é o que nós queremos. Então, tem aquele olhar lobo mau, né? Que o quê? Vou te comer. Lobo mau, lobo mau. Não. Então, esse olhar é aquele que você se sente até desconfortável, sabe? Assim, que você começa a olhar, você vai ver se tem alguma cor de errado com a sua roupa, se o batom tá torto. Não é um olhar confortável, né? Um olhar, muitas vezes, que o homem tá querendo olhar profundamente pra você, mas não tão profundamente a ponto de olhar pra sua essência e pro seu caráter. É um pouco antes disso. Só depois da sua roupa, você tá entendendo assim? É o cara que tá, de repente, querendo te conhecer o quê? Sem roupa, no caso, né? Ter encontros na horizontal, talvez. Então, esse não é o que a gente tá buscando. E, aliás, é por isso que é muito importante você aplicar os testes que eu ensino pra saber se ele é o cara certo pra você. Se ele é um homem de caráter e quais são os objetivos dele. Você sabe o que eu ensino, né? Três testes, gente, é simples, é prático, é rápido. E você evita perder tempo, você evita ficar conhecendo, ficando com a pessoa, pra lá na frente descobrir que não tem nada a ver ou que a pessoa não quer compromisso sério. Isso você tem que descobrir rápido. E quando você aplica esses três testes, você para de perder tempo na sua vida. Por isso que eu chamo de TTT. Né? São os três testes lá. Ensino isso no curso Conquiche, o Homem de Caráter. Faça a sua inscrição, porque é lá que você vai aprender a criar essa conexão que vai além da conexão física, da química, do beijo, dessa coisa de encontros horizontais. Né? Conexão emocional que leva você pro próximo nível dessa relação aí. E é lá também que eu ensino você a aplicar esses testes pra parar de perder tempo com os caras errados. E tem também um outro olhar, que é aquele olhar disperso. É aquele cara que ele não tá conectado com você. Ele não tá conectado com o encontro, com o momento. Então, qualquer coisa que tá acontecendo no ambiente, tira a atenção desse cara. E ele vê quem entrou, quem saiu, a mulher que passou, o celular dele, né? Apareceu a notificação, ele tá conversando com você, mas apareceu a notificação, ele já desconectou. Então, esse olhar também não é legal. Esse aqui, se desconfie, é certo que esse cara não tá buscando uma conexão real com você. Mas, quero te contar também que tem olhares bons. Aquele olhar, por exemplo, de cantinho de olho, sabe o que... Aquele... Eu tô aqui conversando com meus brothers, mas de cantinho de olho eu tô olhando pra ver se ela tá me olhando aqui. Sabe aquele olhar que o cara não consegue fugir? Então, parece que ele tá meio até que te espiando, assim. Ele quer saber se você tá olhando também, ele quer saber se ele tem um ok pra se aproximar de você. Pra, de repente, aprofundar aí numa conversa, te conhecer um pouco melhor. Esse é um olhar naqueles primeiros momentos quando a gente ainda tá se conhecendo. De repente, num restaurante, numa festa, na casa de amigos, né? Rola aquela coisa. Será que ela é solteira? Será que ela tá com alguém aqui nesse ambiente? Ele não sabe. Então, ele fica naquela busca pela sua permissão. Então, ele tá aqui conversando ou tomando um drin, uma bebida e tal. Mas, de tempos em tempos, ele dá aquela olhada pra ver se ele consegue algum sinal, algum ok pra aproximação. Começa a reparar isso aí e dê, sim, o sinal se fizer sentido pra você. E, claro, ao contrário do olhar disperso, a gente tem o que aqui? O olhar conectado. É um olhar que tá voltado pra você. O cara olha no fundo dos seus olhos, mas não de uma maneira desconfortável. É de uma maneira interessada, né? É claro que, nesse olhar, tem outros movimentos, outras informações, uma comunicação não verbal que contribui aqui. Que, às vezes, como ele tá inclinado ou não em direção a você, né? Uma pessoa que inclina pra frente numa conversa, num encontro, isso demonstra que ela tá interessada em ouvir o que você tá falando, né? Então, começa a perceber essa linguagem não verbal, né? Esse olhar desse homem junto com os movimentos e os gestos dele podem mostrar, sim, se ele tá interessado em conhecer você melhor, em aprofundar nessa relação ou se ele não está nem aí pra esse encontro, pra esse momento. Além disso, esse homem que tem o olhar conectado, você percebe que ele tá prestando atenção em você. Ou, se vocês estão em um grupo com mais pessoas, num ambiente com mais pessoas, você percebe que o olhar pra você é diferente das outras pessoas. Aliás, a gente pode falar um pouco mais dessa linguagem não verbal, né? Isso é uma coisa que eu ensino muito às minhas alunas. Aliás, a gente pode, de repente, até ver um outro vídeo pra falar mais de linguagem não verbal. Esses movimentos que eu falei, esses gestos, né? Além do olhar, nosso corpo comunica muitas coisas sobre o que estamos querendo. Tem interesse nisso? Comenta! Derruba esse chat aqui pra que a minha equipe possa apurar isso e a gente trazer essa pauta pra cá. Isso é uma coisa que eu falo muito pras alunas do curso Mulheres de Impacto, porque muitas vezes elas querem o quê? Só a atitude do homem, quando, na verdade, a gente pode dar o sinal pro cara ter atitude. Às vezes, o cara não tem atitude não é porque ele não quer, é porque ele não sabe, dá mais um momento de caráter, né? Ele não sabe se tem espaço, ele não sabe se pode, ele não sabe quanto ele tem abertura pra isso, quanto você está aberta. Então, essa linguagem corporal é muito importante pra esses primeiros momentos, especialmente, porque a gente não precisa fazer o trabalho do homem, até porque a gente gosta que eles façam o trabalho deles, mas isso nos ajuda, ser estratégica nos ajuda a ser mais assertiva, a ter as coisas de forma mais rápida, a chegar no nosso resultado de ter uma família com base sólida. Você está aqui buscando isso e é isso que eu quero te ajudar. Aliás, aliás, falando em curso Mulheres de Impacto, muito em breve a gente vai ter o quê? Black Vono! Então, fica ligada aí porque vai ter o maior desconto da história aqui pra você. Fica ligada no YouTube, no Instagram, todas as minhas redes, porque eu vou comunicar isso aí, ok? Beijo pra você, deixa um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Até a próxima, tchau, tchau!